Quais são as matérias que você vai estudar ou que você estudou em um curso técnico de enfermagem? Aproveitando, se você é novo aqui, não deixa de curtir, compartilhar, se inscreva, dá o like. Manda esse vídeo para o seu amigo, para a sua amiga que quer fazer o curso técnico de enfermagem. E não deixa de seguir a gente lá no Instagram. Te espero todo dia às 17 horas aqui no nosso canal. Galera, é o seguinte, vou falar aqui das disciplinas que, em geral, são aplicadas ao curso técnico. Pode ser que mude o nome, mas a emenda vai ser a mesma, tá? Então, eu estou aqui com algumas emendas aqui, vamos lá. Anatomia e fisiologia humana. Para que você precisa de anatomia e fisiologia humana? Primeiro, você precisa entender o que é o braço, a perna, o nome que se dá, o nome dos músculos, da osteologia, enfim. Então, essa estrutura básica que é oferecida para o curso técnico de enfermagem, ela é extremamente fundamental. E eu falo mais, a grade, infelizmente, ela é curta e a carga horária é curta pelo tanto que você vai precisar. Então, para quem já está na área, pode até colocar aqui nos comentários que é uma atividade curta, pelo tanto que você vai precisar disso lá na frente. Então, dê valor, estude fora, não fique só na sua escola. A sua escola pode ser a melhor do mundo, mas se você estudar a mais, vai ser melhor para você. Ou seja, estudar a mais, você vai ter um a mais. Aqui, não sei como é que você chama lá, bioética, bioética, ética da vida. Então, é importante você que está entrando na área entender o que pode e o que não pode. O que é ética e o que não é ética, quando a gente fala de um paciente, de uma pessoa que vai a óbito, quais são as... a legislação, o que ela preconiza. Então, todas essas informações, elas são extremamente importantes no seu dia a dia profissional. Por isso, ela está aqui na sua emenda, tá? Deixa eu pegar outras aqui, ó. Microbiologia e parasitologia. Bom, basicamente, o que você faz no seu dia a dia, em um hospital, com um paciente, é cuidar de paciente que está infectado com vírus, bactérias, fungos e protozoários. Então, estudar micro e parasitologia é extremamente importante. Por aí, você já começa a entender um pouco por que ele usa antibiótico, por que ele usa medicamento XYZ, tá? Então, estudar microbiologia é extremamente importante. E ela é diferente da... é diferente assim, né? A forma que ela é passada, ela é diferente do ensino médio. Então, ela tem o quê? Um foco principal ali, que é o paciente, tá bom? Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa de matérias básicas. Tá. Eu vou falar primeiro aqui de fundamentos de enfermagem. Essa matéria tem vários nomes, dependendo de onde você estudou, onde você vai estudar. Fundamentos de enfermagem, geralmente, ela é uma disciplina que tem as práticas de enfermagem. Verificar a temperatura, pressa arterial, frequência respiratória, pulso, tá? Fazer glicemia, fazer ali uma imobilização, banho no leito, arrumação de cama, punção venosa, intramuscular, subcutânea, instalação de dieta em sonda, dieta em acesso venoso central. Galera, tem muita coisa nessa disciplina. Geralmente, essa é uma disciplina que ela é dividida em módulos. O curso técnico, em geral, ele é dividido em quatro módulos ou três módulos. Depende muito de onde você vai estudar. Quando esse curso é dividido em quatro módulos, geralmente essa disciplina faz parte de dois módulos. E quando em três, de dois módulos também. Então, geralmente, é uma disciplina que ela é bem grande, tá? Aí a carga horária depende de cada local, mas é assim, é a disciplina que tem bastante coisa, tá? Agora aqui tem as saúdes. As saúdes, tá? O que eu quero dizer com isso? Olha, saúde coletiva. Gente, o que estuda em saúde coletiva? É a coletividade, professor. Não. Você vai estudar tudo o que acontece com a saúde da população, tendo em vista programas de saúde da família. Por exemplo, a gente vai pegar agora as políticas públicas de saúde na prática. Isso é saúde coletiva. Ou seja, a prática de imunização. Saúde coletiva. Conservação de vacinas. Negócio da geladeira. Isso é saúde coletiva, tá? Agora, a política em si não é saúde coletiva. É políticas públicas e saúde. Então, existem políticas públicas e saúde coletiva, tá? Então, essas duas são pilares importantíssimos, principalmente para quem quer fazer concurso público. Essas matérias vão despencar, vai chover na sua prova, tá bom? Agora temos aqui as saúdes, né? Saúde do adulto, da criança, do adolescente, da mulher, do idoso e mental. Saúde mental. Então, gente, a gente tem várias saúdes que elas são extremamente importantes justamente para isso, tá? Por exemplo, o que você estuda em saúde mental? Vou começar de baixo para cima aqui. Saúde mental, você tem que entender um pouquinho mais de como funciona essa parte técnica, clínica, da saúde mental, entendeu? Então, por exemplo, em um estudo psiquiátrico, em um estudo de reforma psiquiátrica que já teve, CAPS, aí tem vários tipos de CAPS. Então, o que um técnico de enfermagem faz dentro desse local? Quais são as suas atribuições? Tendo em vista que você tem um paciente que ele não tem uma patologia que você cuida dela, igual cuida de um hospital. Esse paciente tem uma patologia mental. Então, você olha para o paciente, você não vê uma lesão, você não vê nada, mas você tem ali um paciente mental. Então, é importante você entender uma matéria dessa aqui, porque você não vai achando que vai para uma clínica de saúde mental fazer punção, fazer curativo. Isso pode ser que tenha, mas isso não é atribuição comum de um local onde tem saúde mental. Então, o que vai ter lá, na verdade, vai ser um paciente que você olha para ele, você não vê nada, mas que quando você conversa com ele, você percebe que ele tem uma disfunção, algum distúrbio mental, e você está lá justamente para isso. Então, entenda bem a teoria para quando você chegar na prática, você falar, ah, entendi, o que eu tenho que fazer aqui nesse local. Saúde do idoso, gerontologia, entender envelhecimento, ter paciência com o idoso. Então, isso tudo a disciplina vai trazer para você. Porque quando uma pessoa está ficando velha, está envelhecendo, algumas coisas vão acontecendo. Você tem que entender teoricamente isso, para você, na prática, compreender o idoso. Como muitas pessoas não entendem o idoso, você, como profissional de saúde, precisa compreender o vovozinho, a vovozinha. Eles já viveram bastante tempo, e agora eles estão aí, né, na terceira ou na melhor idade, e você precisa ajudar eles. Saúde da mulher, aí tem várias doenças, né, que podem acometer a mulher, e aí é importante, dependendo de onde você vai trabalhar, você vai ter muitas atividades. Pediatria, né, pediatria, criança, adolescente e adulto. A gente tem um zilhão de patologias. Então, preste atenção nessas disciplinas, porque elas vão te ajudar muito, tá? Deixa eu ver aqui. Farmacologia. Galera, cuidado, porque esse nome que fica nessa disciplina aqui, eu fico um pouco intrigado. Porque em farmacologia, você deveria estudar algo que não vai te dar tempo. Eu já te falo a verdade. Você deveria estudar algo que não vai te dar tempo, mas que você tem muita responsabilidade sobre isso. Por exemplo, você precisaria estudar farmacocinética e farmacodinâmica. Ou seja, como que o medicamento ele entra, como que ele pode entrar, como é que o organismo, o que que o organismo faz com esse medicamento, e depois o que que esse medicamento faz com o organismo. Olha só que interessante. Então, primeiro, o que que o organismo faz com o medicamento, aí nós temos a etapa de absorção, distribuição, metabolismo e excreção, e o que que esse medicamento ele faz com o organismo. Ou seja, qual é a ação dele. Ele é um agonista, ele é um antagonista. Então, tudo isso é extremamente importante. Só que não dá tempo, você acaba vendo mais o que? Uma outra parte importante, que é a parte de cálculo de medicamentos. Nossa, professor, vou ter cálculo de medicamentos no curso técnico de enfermagem? Vai. E é um cálculo besta. Besta. Vai ver meus vídeos, vai ver que o negócio é besta. É coisa simples. É regra de três simples e dividir e multiplicar. Só isso. Não tem mais do que isso. Enfermagem em emergência, e enfermagem em pacientes críticos ou terapia intensiva. Então, nessas duas disciplinas aqui, elas são extremamente importantes justamente para quem quer emergência, para quem quer a PH, trabalhar no SAMU, na emergência, no bombeiro futuramente. Então, enfermagem em emergência. Então, você vai aprender técnicas de mobilização, você vai aprender a atenção que você tem que dar para o paciente no pré-hospitalar, no intra-hospitalar, quando se trata de emergência. Em terapia intensiva, você vai precisar ter conhecimento de um paciente grave, de um paciente que está em uma unidade de terapia intensiva. Ele tem o que? Esse paciente. Primeiramente, ele está grave, ele está em um leito totalmente vulnerável. Vulnerável por quê? Porque quem controla a vida dele agora é você, técnico, enfermagem, enfermeiro, médico, físico, nutre, fono, todo mundo controla a vida do cara. Então, se um dessas pessoas, ou se várias dessas pessoas não estiver bem preparadas, a chance que a gente tem de perder esse paciente é muito alta. E a gente não pode pensar assim. Pode pensar. se um paciente chega grave e eu não estou preparado para cuidar dele, eu vou contribuir para o mal. Não é isso que a gente quer. A gente quer salvar. A gente quer que o paciente saia dali vivo, sem salvo, digamos assim. Então, é uma disciplina, gente, que vocês, que o curso, nenhum curso técnico vai te dar o suporte. Fala assim, nossa, eu saí do curso técnico que eu estou capacitado para entrar na unidade de terapia intensiva e dominar tudo. Não. Esqueça isso. Nenhum escolha. Você pode pagar o valor mais alto que tiver e você não vai ter isso. Por quê? Porque envolve muito, muitos equipamentos, muito tempo de estudo e você tem uma carga horária pequena. Você tem que ver teoria e não vai dar tempo de ver prática. Então, você não vai estar preparado praticamente falando. Você vai estar preparado teoricamente. Então, aproveite o máximo da teoria porque a prática fica mais fácil quando você tem teoria. Então, a gente tem vídeos aqui no canal, muitos vídeos aí de de teoria, de práticas aqui. Então, pega a sua teoria com a prática, já fecha ali um grande ciclo de conhecimento. E quando você entrar na unidade de terapia intensiva ou com conhecimento teórico, isso vai te ajudar bastante. Édria, mas e o estágio? Já tem um tempo, já tem um tempo que foi proibido de usar paciente de terapia intensiva para alunos de escola técnica e superior, de enfermagem e de medicina. Então, só para vocês terem ideia aí, isso já tem um tempo. Só pode cuidar desses pacientes pessoas formadas numa modalidade de residência. Pode ser residência de enfermagem, residência médica. Então, terapia intensiva não é porque a sua escola é ruim, não. Tá? É porque isso já foi a determinação. Pensa só, você está num momento de aprendizagem. Você cuidar de um paciente que está ali por um fio, né? Não tem aquele ditado. O cara está por um fio, está quase morrendo. Aí você está estudando, você vai lá e cuida dele. Não estou falando que você é incapaz, não, mas você está num momento de aprendizagem. Você gostaria que um pai seu, uma mãe sua, um filho seu, tivesse grave e chegasse um aluno pela primeira vez na terapia intensiva e começasse a manipular ele. Então, por isso que existe outras clínicas, clínica médica, pediatria, clínica cirúrgica, que você começa a aprender e depois você vai melhorando até chegar na unidade de terapia intensiva. Ok? Então, pega bem essas dicas que estou falando. E por fim, nós temos a Enfermagem Clínica Cirúrgica, Centro Cirúrgico, CME, onde você estuda todo o arcabouço aí dessa parte cirúrgica. Ah, eu tenho um sonho de ser instrumentador cirúrgico. Então, já aproveita essa matéria porque é ela que vai definir realmente se você está querendo mesmo ser instrumentador. porque ela vai te falar de pré, intra, transe e pós-operatório. Ela vai falar dos materiais, ela vai falar dos tempos cirúrgicos, vai falar dos tipos de cirurgia, de sala, gente, vai falar de tudo. Então, se é isso que você quer, se é isso que você procura, é uma disciplina que você tem que ficar de olho e pesquisando além. E eu estou devendo vários vídeos de parte cirúrgica que em 2021 a gente terá aqui no canal. Deixa eu ver o que mais. E o estragio? O estragio geralmente ele pode ser dividido em duas ou até três partes. Aí depende muito da matriz que a sua escola montou. Geralmente as instituições têm 600 horas de estágio, uma quantidade boa, uma quantidade boa de estágio. Dá para você ver bastante coisa. Então, você vai até chegar um momento e falar nossa, não aguento mais fazer isso. Que bom. Se você não aguenta mais é porque você já aprendeu. Agora, quando você está fazendo, está gostando e não enjoou, é porque ainda você ainda falta um pouquinho para você aprender. se você não sabia disso, entenda. O que você enjoa de fazer é porque você já sabe muito. Aquilo que você não enjoa muito de fazer, não estou falando porque você gosta ou não gosta, mas é porque quando você faz muito, faz muito, faz muito, você chega um dia que você fica, não é que você está reclamando, você fala, nossa, estou cansado de fazer isso, eu queria fazer outras coisas. Significa que aquilo ali você já aprendeu muito bem. Galera, então é isso. Essas são as matérias em geral, elas podem ter outros nomes, não falei aqui de carga horária, tem matérias que elas são teóricas e práticas, aí vai depender muito da escola que você escolheu, de como que eles configuraram lá. Então é importante vocês olharem a matriz da escola, ver quantas horas tem, como que isso é dividido. Existem algumas escolas que você cursa aí um primeiro, segundo, terceiro módulo, você já vira auxiliar de enfermagem, quando você faz o quarto módulo você já vira técnico de enfermagem, tem escola que não tem isso. Então, gente, tudo isso eu estou falando para vocês, em geral. O curso de enfermagem geralmente eles são dois anos, pode ser que tenha curso com um período inferior a isso ou superior a isso, mas enfim, mas em geral ele é um curso de dois anos de duração, tempo suficiente para você absorver tudo que precisa para amanhã fazer a diferença na vida das pessoas. Se você gostou do vídeo, compartilhe com seus colegas, com quem tem interesse para vocês entenderem um pouco mais dessas disciplinas. Se tem alguma disciplina que você quer entender mais, coloca aqui abaixo. Ah, eu estou vendo essa disciplina, nessa disciplina eu esperava ver isso e não vi isso e se está certo, se está errado, como é que funciona. Se você tem algum vídeo disso aqui e tal, coloca aqui embaixo, faça pesquisa, não sei nem aonde que faz a pesquisa, mas faz a pesquisa de vídeos do nosso canal. A gente tem quase 400 vídeos. Eu acho que até o final desse ano a gente chega a 400 vídeos. Então, tem muita coisa para você aqui e eu espero você todo dia às 17 horas.